Irmãos e irmãs, a paz do Senhor, mais uma noite nas nossas vidas e estamos aqui iniciando mais uma corrente de oração. Obrigado por este momento maravilhoso que é poder parar e falar contigo. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Deus de misericórdia, Pai querido, obrigado meu Deus por este momento. Estamos aqui Senhor diante de Ti. Sabemos Pai que Tu estás nos ouvindo. Sabemos e temos a certeza de que esta oração está chegando nos Teus ouvidos e que o Senhor está olhando para cada um de nós, está estendendo Tuas mãos para cada um de nós e o Senhor vai se aproximar de todos nós, colocar as Tuas mãos sobre as nossas cabeças, nos abençoar e nos proteger nesta noite, na madrugada e cuidar de cada um de nós, cuidar da nossa saúde, dos nossos sentimentos, dos nossos corações, dos nossos pensamentos, das nossas vidas. Porque o Senhor nos ama. O Senhor quer o melhor para nós. Então estamos aqui diante de Ti, Pai, agradecendo por tudo o que o Senhor fez no dia de hoje. O Senhor cuidou de nossa saúde. O Senhor cuidou de nossas vidas. O Senhor nos deu alimento, roupa, nos deu filhos com saúde, famílias abençoadas. Oh meu Deus, entra nas casas. Senhor, entra nas famílias. Famílias que estão vivendo, Pai, com dificuldades. Famílias que estão vivendo, Pai, na aparência. Quantas famílias, Pai, quantos casais estão vivendo na aparência. Entra nessas famílias, Pai. Oh meu Deus, quebra todo o jugo, quebra toda a cegueira, quebra toda a surdez. Tira o inimigo destas casas, Pai. Tira o inimigo destes lares. Faça morada neste lar, Pai. Faça morada nesta casa. Faça morada nesta família. Senhor, restitui esta família. Faça com que a mulher volte a amar o marido. Faça com que o marido volte a amar a esposa. Oh meu Deus, dê saúde aos filhos. Coloque saúde neste lar. Coloque vida espiritual. Coloque bênçãos nos corações do marido e da esposa, Pai. Não permita que esta família seja destruída. Não permita que esta família seja desfeita. Oh meu Deus, Deus do impossível. Restitui esta família. Restitui este lar, Pai. Restitui este casal. Coloque amor no coração da esposa. Amor no coração do marido. Que eles possam, cada um, segurar nas Tuas mãos, Senhor. E falar, Deus, me abençoa. Abençoa a minha vida. Abençoa a minha esposa, meu marido, meu lar. Oh meu Deus. Oh Pai querido. Faça este milagre, Pai. Faça este milagre, Pai. Não permita que esta família seja destruída. Não permita que esta família seja separada pelo inimigo. Oh meu Deus, coloque virtude na mente da esposa. Coloque virtude na mente do marido. E que este casal possa se unir, possa se dialogar. Que cada um possa olhar no olho do outro e dizer, Você é minha vida. Vou viver o resto de meus dias ao teu lado. Porque Deus colocou você na minha vida para que você fique ao meu lado. Seja na vitória, seja na derrota, seja na saúde, seja na doença, seja nos dias bons, seja nos dias maus. É assim que Deus quer. E assim vai ser em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Irmão e irmã, Deus nos ama. Deus cuida de nós. Deus nos dá saúde, nos dá paz no coração. Deus está à frente de tudo. Creia, creia irmão e irmã. Vocês não estão sozinhos, porque Deus se faz presente na vida de todos nós. Obrigado, Pai. Senhor, não solte das nossas mãos. Não nos desampare. Nos esconda, Pai, debaixo de tuas asas. Cuida, Senhor. Cuida de todos nós, Pai. Clamamos a ti. Pedimos o teu livramento. Pedimos paz. Pedimos saúde. Pedimos a bênção do Pai. Ó Deus, tire toda a fraqueza, toda a angústia, todo o medo, toda a opressão. Nos dê força, em nome de Jesus. Ó Pai amado. Ó Deus de misericórdia. Eu peço para que o irmão compartilhe esta oração no WhatsApp de familiares e amigos. Temos que levar a palavra de Deus. Temos que levar a palavra de Deus a quem precisa. Muitas pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa chegar no coração de muitas pessoas. Nos ajude a salvar almas, a salvar vidas. Inscreva-se neste canal, se você ainda não é inscrito, aperte em vermelho em inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas e receba e participe de todas as nossas orações. Também pedimos para que o irmão possa nos ajudar neste canal, dando a tua contribuição. Dê a tua contribuição, irmão. Nos ajude a manter este canal do jeito que está, enviando orações o tempo todo. A chave do nosso Pix está na descrição deste vídeo. A tua ajuda é muito importante para que a gente continue neste propósito, neste objetivo de levar a palavra a quem precisa. Só podemos dizer a você o nosso muito obrigado. Vamos agora dar sete vezes o Glórias a Deus. 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 Obrigado, Deus. Que oração, Senhor. Oh, Deus. A tua presença é muito forte nesta oração, Pai. Obrigado. Deus pede a nossa retidão, pede a responsabilidade de cada um de nós com a sua palavra, cumprindo seus mandamentos, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, não olhando para trás, desviando olhares do mundo e seguindo em frente, buscando o socorro, a misericórdia, a salvação e o perdão de Deus. Nós somos assim, do jeito que somos, porque assim Deus nos fez. E temos que agradecer pela vida, pelo que temos e pelo que somos. Vamos, Senhor, buscar sermos pessoas melhores, ajudar quem precisa, estender as mãos, perdoar quem nos ofendeu, quem nos feriu, quem nos machucou, pois é isso o que Deus deseja de cada um de nós. Que Deus esteja à nossa frente, atrás, à direita, à esquerda, no alto e no mais profundo. Que eu e você estejamos com um muro de fogo ao nosso redor, nos protegendo de toda a seta do maligno e que a gente se mantenha na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Deus vai à nossa frente. Jesus Cristo faz morada nos nossos corações. E o Espírito Santo de Deus vai abrindo todos os caminhos para a gente seguir. Deus te ama, irmão. Deus te ama, irmã. Volte-se para Deus. Tenha Deus na tua vida 24 horas por dia. Abra a tua boca durante o dia e diga glórias a Deus. Deus seja louvado. A tua misericórdia, o teu socorro está dentro da minha vida. Faça isso várias vezes ao dia. Não deixe Deus. Não abandone Deus. Esteja de mãos dadas com Deus, porque Deus está de mãos dadas comigo e com você. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. 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 Amém.